E aí gente, como é que vocês estão? Tudo bom por aí? Gente, hoje eu vim com essa cara mais feia do mundo, com essa espinha aqui que o nome dela é Josefa Que ela tá morando aqui na minha cara, né? E essa aqui é a Jennifer, só que eu já estourei ela, entendeu? Aí ficou pior que manchou minha pele Mas vamos lá relevar, porque olha gente Se liga no brilho desse cabelo, é justamente sobre isso que eu vim falar hoje Foi uma linha nova que eu testei da Novex, da Embeleze, gente E ela tá famosinha nas blogueiras, né? Aí eu comprei, fiz o teste e mostrei pra vocês o resultado que ela deu no meu cabelo Que foi essa maravilha aqui, ó Que eu tô passada aqui Um shampoo e um condicionador fez isso sem máscara, sem nada Nem máscara eu não usei Hidratação Foi só o shampoo e o condicionador E eu vou mostrar pra vocês que linha é essa que eu tô falando Com esse enquadramento maravilhoso que eu volto pra mostrar a linha pra vocês É essa daqui, ó Vitai Bomba de Amor Gente, isso aqui é a oitava maravilha do mundo Porque assim, primeiras impressões, né? Meu cabelo ficou maravilhoso Bem soltinho, ó Eu só apliquei o shampoo uma vez Eu lavo meu cabelo meio assim, um dia não E ele fica muito oleoso, meu cabelo, viu? Eu só apliquei o shampoo uma vez e ele já Já ensabou muito bem Fez muita espuma E ele é um shampoo hidratante que promete brilho e reconstrução Gente, meu cabelo é louro e ele tá brilhando, realmente E tá muito macio, muito macio mesmo É Bomba de Amor, Seda, Rubi e Pimenta Embeleze É dessa linha Vitai Que tá vindo Tem vários agora, gente Aí eu comprei os dois juntos Esse é o condicionador E, gente Que maravilha, né? Porque meu cabelo ficou maravilhoso Então eu vou mostrar pra vocês aí Alguns benefícios que essa linha promete E, realmente, gente Pela primeira impressão Ela cumpre tudo que ela promete Gente, eu não posso esquecer de falar pra vocês Quanto eu paguei nesses dois aqui Vocês vão ficar de boca aberta Se você não está sentado Sente aí R$11,75 O shampoo e o condicionador Vem numa caixinha Só que eu já joguei fora Gente, isso aqui Esses dois 300ml cada um Por R$11,75 Eu achei o preço muito em conta, gente E o produto é muito bom O produto é bom E o preço melhor ainda, né? Então é isso Agora sim Eu vou mostrar pra vocês O que a linha promete E, realmente, ela cumpre Gente, o kit Vem numa caixinha Aí, dá embeleze Eu achei bonitinho E esse kit É o Bomba de Amor Seda, Rubi e Pimenta Esse é o shampoo Vem com 300ml E o condicionador também Vem com 300ml Ignorem aí minha cara Que eu tinha corticado essa espinha Ficou horrível E são assim O condicionador vem com a tampinha branca E o shampoo com a tampinha vermelha Os compostos dessa duplinha É seda, Rubi e Pimenta Que promete Reestruturação dos fios E ajudam a manter a cor E o brilho do seu cabelo Na hora da conquista É o que tá dizendo aí, né, gente? Mostra muito chique E o kit contém Um shampoo de 300ml E um condicionador também de 300ml Como eu já havia dito a vocês Quando eu terminei Eu sequei Fiz uma escovinha no cabelo E passei a chapinha E olha, gente Que coisa linda Olha isso Sem uma máscara de hidratação Ficou esse brilho Eu achei maravilhoso Então pode testar aí Que vale a pena, viu? E por o preço Muito barato Se você gostou desse vídeo Clique no gostei Se inscreva no canal Se for novo por aqui E manda esse vídeo Para as suas amigas Que estiverem em dúvida De um produto bom e barato Para o cabelo Então é isso Um beijo E tchau Tchau